bom dia galera do meu canal mais um vídeo desta vez em viagem para mosqueiro passar alguns dias já que é época de férias vamos fazer umas filmagens por lá o que tem de bom espero que vocês compartilhe esse vídeo inscreva-se no canal deixe seu like para que possa divulgar esse vídeo para outras pessoas entendeu então vem conosco aí vem te bora o 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